O que será que Cameron tem a ver com uma abelha? Uma fura a outra com o dedinho? Não! Existe muito entre Lauren e Camila E uma dessas coisas é uma abelha definitivamente Ah, isso e muito mais agora Deixa eu no plantão, sapatão Ó! Vai! Gente, mais um plantão, sapatão no ar Gente, dia 29 de dezembro, bicho Eu achei que o último plantão seria o último plantão do ano Mas não, nós temos mais um plantão aqui, tutupão E já vou avisando, como sempre eu aviso Pra evitar maiores problemas, gente Você que é novo no canal, você que não conhece o canal Você que não, enfim, uma merda As coisas que eu estou dizendo aqui são teorias São coisas da minha cabecinha insana Ai, Luiz, você é o câncer do fenda Eu sou o câncer do fenda Eu não presto Ridículo Isso mesmo Isso mesmo E pra que você tá assistindo o meu vídeo inferno? Então assim, gente, já liga o Modalice Pra poder evitar confusões Ah, Luiz, eu não quero ligar o Modalice Eu quero saber a verdade Então procura uma igreja mais próxima Porque não é aqui que você vai saber a verdade Tá bom, querida? Oi, eu sou o Luiz E você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo também É muito importante, gente Curte esse vídeo e comenta Se vocês gostaram Se vocês gostam do Plantão Sapatão Porque ajuda o canal Se o YouTube não tá te mandando as notificações Ou se você quer saber mais sobre mim Ou gosta das minhas postagens Vai também lá no meu Twitter e no meu Instagram Que eu sempre posto coisas no Stories Sempre posto coisas no Feed Vai lá e me segue Que eu também aviso quando tem vídeo novo por aqui A gente não fica dependendo do embuste do YouTube Mas sem muitas delongas, gente Vamos pra o que interessa Primeiro de tudo Scar to Zoom Eu disse no último vídeo, né Que eu estava esperando uma versão em estúdio aí Da Camila E muita gente comentou Mas Luiz, eu já tenho versão em estúdio da Camila Eu já tenho versão de Scar to Zoom da Camila Amores, eu também tenho essa versão em estúdio Mas eu estou falando de uma versão oficial Ou vocês acham que essa versão que a gente tem em estúdio É a versão oficial em estúdio da Camila Vocês são inocentes nesse nível, não são? Por isso que estão aí solteiros, mal acabados Ai, é claro que uma versão de Scar to Zoom da Camila Vai ser diferente, vai ter coisas diferentes Vai ser bem remixada, remasterizada Vai ter tudo certo, gente A nossa versão é clandestina Põe na sua cabeça isso, meus amores Mas bem, gente Nossa amiga Lauren Horeg Postou ontem Um post no Instagram Com esta fotinha aí De uma abelha Tá? E uma historinha muito interessante Eu não vou falar, né Tudo que ela contou na história Porque é meio longo e tal Mas, basicamente, ela contou Que ela salvou uma abelha Né? Ajudou a abelha aí Da água Bota aqui Salvei uma abelhinha hoje da água Eu coloquei numa folha E depois em alguns minutos Chequei a folha E vi que ela tinha ido embora Animada Fui até a folha Para me certificar rapidamente E tive que salvá-la novamente Por causa das formigas Então, basicamente A historinha que ela conta É que ela Salvou aí essa abelhinha Né? E depois salvou novamente E tava sentindo Meio que uma obrigação De ajudá-la Porque Alguém também já a ajudou Mostrando que Tudo que a abelhinha precisava Era de uma ajuda Pra continuar vivendo Pra continuar fazendo O que ela faz E ela fala aqui Ela conta que Tudo que ela também precisava Era de uma ajudinha E por ela ter tido, né Esse presente De ter essa ajuda Ela quer passar adiante E depois ela desenhou Foi ela que desenhou, né A abelhinha Aí postou no Instagram Eu tô curtindo muito Minhas novas canetinhas de água Aquelas canetinhas Que ela ganhou, né Da body dela Que a gente acha Que é a Camila Né? Tudo bom E ela fala também No post Que ela espera Que a gente tenha Um final de ano maravilhoso E estamos passando aí Com nossa família Nossos amigos Pessoas que consideramos Família E tudo mais Ela mal pode esperar, né Pra A atingir todos os objetivos E planejamentos Que ela tem E no finalzinho Ela dá mais uma liçãozinha Aqui pra gente Que é Não permita-se ficar preso Pensando que está sozinho Tem sempre alguém Esperando pra ajudar E desenferrujar você E lembrar do quão lindo você é Se você não sente Que encontrou essa pessoa especial Eu estarei aqui fazendo músicas Amo vocês Muito fofinha Essa mensagem da Lauren Só que nessa mensagem A gente Enfim Já ganhou a vida Já ganhou o dia Porque É É sincero Né? Foi muito sincero aí Esse textinho da Lauren O desenho da Lauren E tudo mais Mas A gente tem que pensar Em coisas de Cameron Não é mesmo? Que é pra isso que a gente vive E é pra isso que eu estou aqui E vou mostrar a vocês Porque essa abelhinha É importante Tanto pra Camila Quanto pra Lauren É algo realmente Cameron Bom Quem acompanha a Camila Bastante tempo Sabe que O primeiro álbum dela Intitulado Camila Na verdade Nunca se ia chamar Camila Se chamava primeiramente The Hurting The Loving The Leave Uma coisa assim Que é baseado Neste livro aqui E Foi tirado desse livro O nome E o poema Deste nome Que contém Este nome do livro Tem uma abelhinha A escritora do livro Por exemplo Ela é seguida Tanto pela Lauren Quanto pela Camila Então é um livro Importante pras duas É um livro Muito importante pra Camila Porque foi daí Que ela tirou O nome do primeiro álbum Álbum este Que era sobre uma pessoa Que ela amava muito Enfim E que teve uma história E tal Mas que depois Ela mudou aí Todo o conceito Do CD Essa abelhinha Gente Também tá na capa do livro Como eu falei A Lauren Tem uma tatuagem De abelhinha A própria Camila Já usou Em uma premiação Apresentação A abelhinha Assim no vestido A Camila Também já usou Várias vezes A abelhinha Em alguns tweets Então até aqui A gente já sabe Que abelha É com elas A Luiz Será que é porque Uma Dá uma folhadinha Na mão Gente Eu não sei Ai que gostoso Ai que gostoso O que eu sei É que A gente começou A anotar Essa questão Da abelha Já Aí depois Que a Camila Saiu da banda E também Com essa questão Do conceito Do livro Do álbum E da Lauren Fazendo tatuagem Então assim A abelha Significa alguma coisa Para elas O que significa Eu não sei Mas Eu sei que tem Alguma ligação Aí entre elas Mas aí você deve estar Se perguntando Será Viado Será que é isso mesmo Como eu falei No início do livro Querida A gente nunca Saberemos Não é mesmo A gente tem que até Errar o português Mesmo para poder falar Porque assim Não saberemos Mas que tem Alguma coisa Incocada Nessa Tem Enquanto eu Você Todos nós Estamos aqui Sofrendo O que é que Lauren está fazendo Além de salvar A abelhinha E postar Coisinha aí Humano Cigarite Do capeta dela Quer dizer Gente Ela que fuma A gente que viaja Enquanto a Lauren Está aí fumando Cigarito dela Camila está Na neve Com os parentes Quer dizer Cada um Com suas prioridades Mas antes de acabar O vídeo de hoje Uma arroba Me mandou este vídeo Tá Que é uma historinha Camry Com um negócio Aí de sopa Gente Eu ri muito com esse vídeo Dá uma olhadinha Nesse vídeo Alô Oi Eu preciso de ajuda Pode vir aqui Eu não posso Estou comprando roupa Vai rápido Vem logo pra cá Eu não estou achando Mas como assim Não está achando Eu não estou achando Só tem sopa O que quer dizer Que não só tem sopa Quer dizer Que só tem sopa Então pra lá O que é que você está Tem mais sopa Como assim Tem mais sopa A pedra Tem mais sopa Vá para o próximo Vai doar Vai doar Onde é que você está Eu estou na sopa O que é que você está Eu estou na sopa O que é que eu estou na sopa É que loja você está Eu estou na roda de sopa Porque estragou Eu vou roubar uma loja de sopa Mas agora Lógico Eu quero saber de vocês O que é que vocês acham aí Dessa abelha Cameron Tem realmente alguma coisa a ver Não tem nada a ver É muita coincidência Né Essa abelha Esse símbolo da abelha Está ligado aí As duas Dessas Tais formas Porque Pelo visto É importante para as duas Porque Lauren tem tatuado No pulso A abelha No braço E a Camila Escreveu um álbum Para uma pessoa E enfim Pegou o nome do álbum O título do álbum Seria O título Onde a abelha Estava presente Então assim É algo muito importante Para as duas O que é que vocês acham Disso A gente se vê no próximo vídeo Que sim Vai ter vídeo desse ano Talvez não vai ser de Cameron Mas vai ter vídeo desse ano ainda Comenta aí embaixo O que é que vocês acham De tudo isso Que eu quero ficar sabendo Se você vê no próximo vídeo Dois Falou já Bom Me dá seu buraquinho Gente Você já ouviu isso também Estou apaixonada por isso Me dá seu buraquinho Me dá seu buraquinho Me dá seu buraquinho Me dá seu buraquinho Hein? Me dá seu buraquinho Me dá seu buraquinho Me dá seu buraquinho Ui Me dá seu buraquinho 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 Ai Me dá seu buraquinho Me dá seu buraquinho Me dá seu buraquinho Obrigado.